A computação em nuvem é o berço da inovação e o setor financeiro vem vivendo inúmeras transformações nesse passado mais recente, com o PIX, com o Open Finance e mais recentemente com o Real Digital. Como contextualizar cloud computing nesses ambientes? Bom, vamos lá. A nuvem, a computação em nuvem é a maneira de oferecer serviços de tecnologia através de serviços de internet. É uma maneira muito democrática de se utilizar a computação. Então, quando a gente fala sobre ser o berço da inovação, é que na verdade os serviços estão disponíveis para qualquer um que queira usar, seja uma fintech, seja um banco de menor porte, um banco de grande porte, uma grande instituição financeira. Os serviços que estão disponíveis na nuvem, eles trazem a capacidade com flexibilidade, segurança e uma série de serviços, uma gama muito extensa de serviços da AWS para usarem, qualquer pessoa usar, que na prática apoia a inovação. Quando a gente fala dessas regulações que você comentou, pagamento instantâneo, Open Finance e Real Digital, são três regulações que vêm dentro de uma agenda de inovação do Banco Central muito forte. O Banco Central tem buscado maior competitividade do mercado, então trazer novos participantes para o sistema financeiro, mas com isso também apoiar maior inclusão financeira e educação financeira. Então, essas três regulações, elas vêm nessa linha. PIX, para trazer democratização de pagamentos digitais. Então, esse é um primeiro que foi muito forte em termos de prazos de implementação, em termos de requisitos de segurança e escalabilidade que ninguém sabia como ia ser dentro do contexto de como vai ser a adoção do cliente final. Então, quando a gente pensa nesses três pilares, a nuvem é a única opção possível. Quando a gente fala de segurança, serviços de segurança que a gente tem disponível para melhor monitoramento de ambiente, atuação dentro do ambiente para automatização, para atuação em incidentes, serviços de segurança que apoiam na melhor gestão de chaves e de uma conexão segura entre as instituições para pagamento. Então, isso para PIX. E aí, quando a gente fala de escalabilidade, porque ninguém sabia como ia ser a escalabilidade da adoção. E realmente, de fato, foi uma adoção muito grande. Então, ter tudo isso de maneira que o ambiente possa ser escalado em picos de demanda. Então, durante o dia eu tenho picos mais altos ou volto para uma situação de pouca demanda. Essa escalabilidade da infraestrutura permite que as instituições ofereçam um serviço a um ótimo custo-benefício. Então, quando a gente pensa nesse principal contexto de PIX, é justamente onde a nuvem tem um diferencial imenso. Quando a gente fala de Open Finance, talvez tenha algumas diferenças aqui. A gente está falando aqui de compartilhamento de dados. Open Finance é trazer compartilhamento de dados do cliente final de uma instituição a outra com o consentimento do consumidor. Então, primeiro, segurança volta a ser um ponto super importante. E aí, ter ferramentas que te apoiam, garantir essa segurança entre as partes é crucial para o ecossistema como um todo. Mas também a capacidade de você transmitir e consumir dados. O consumidor vai ganhar com o Open Finance quando as instituições financeiras usam esses dados para trazer insights, trazer informação para aquele consumidor final, para que ele possa usar e tenha uma melhor gestão das suas finanças. Então, ter a capacidade de receber esses dados, consumir, processar junto com os meus modelos de produtos e trazer produtos ajustados para a necessidade do meu cliente final, também passa a ser um diferencial competitivo para as instituições financeiras. E aí, de novo, nuvem aqui é muito mais simples, muito mais flexível, muito mais democrática de usar por conta da gama extensa de serviços que a gente tem. E aí, de fato, usar serviços que estão ajustados à necessidade daquele caso de uso. Então, eu consigo pensar em serviços que atendem melhor uma necessidade específica ou outra, para que a gente consiga um ambiente seguro e também custo efetivo para aquele caso de negócio, para o time de produtos implementar. No caso do Real Digital, a gente está falando aqui de uma nova regulação em que a gente vai ter emissão da moeda soberana do país, então, a moeda real, numa representação digital. É uma grande mudança que o Banco Central está propondo. O que ele está querendo com isso? Existem diversas implementações ao redor do mundo. Algumas querem resolver pagamentos instantâneos, que é uma coisa que a gente já resolve com o PIX aqui no Brasil, outras querem resolver toda a parte de liquidação entre bancos, para que ela seja mais moderna e mais instantânea também. Isso a gente já tem um sistema financeiro nacional extremamente robusto no Brasil, com sistemas de liquidação bastante robustos e seguros. Então, o que o Banco Central tem falado é eu quero pavimentar uma nova estrada para novos modelos de negócio do futuro, usando uma representação digital para que esse mundo digital tenha conexão com o sistema financeiro nacional. É aí que a gente entra também. Porque quando a gente fala de sistemas digitais, a gente está falando de uma capacidade computacional muito grande. Então, ter uma infraestrutura para você ter capacidade de processar tudo isso, torna-se crucial. segurança volta no ponto, que a gente sempre volta no ponto de segurança no setor financeiro, mas volta na escalabilidade e na capacidade de você usar essa infraestrutura, que vai ser regulatória, mas para que você possa conectar diversas situações que você precisa de operações digitais, extremamente digitais. Então, conectar operações transacionais, hoje, do seu mundo legado, legado, digamos assim, mas a sua moeda real hoje, que você tem como uma forma de moeda eletrônica, mas transacionando com criptoativos e uma série de outros ativos digitais no primeiro momento e, eventualmente, ainda muito mais, ainda por vir com o fomento de novos negócios. Com isso, o Banco Central está buscando, então, agora, nessa próxima etapa, uma fase piloto, onde 16 participantes foram aprovados a participar dessa fase, trazendo discussões relevantes para que a regulação seja estabelecida no futuro próximo. Essa fase piloto vai até o início de 2024 e a AWS está participando de uma das aprovações feitas, junto com um consórcio de instituições financeiras e provedores de tecnologia, para trazer e colaborar com o mercado nessa discussão. e entendo que a gente consegue contribuir com melhores práticas de uso de nuvem, de segurança, de escalabilidade e pensando nesse novo cenário que a gente precisa desenhar aqui para o Brasil.